Cláudio Ramos foi um dos mais recentes entrevistados de Cristina Ferreira. O apresentador surpreendeu tudo e todos com um relato impressionante onde descreve o momento em que disse a filha que era homossexual e onde revela pormenores sobre a primeira relação com um homem. Na noite desta segunda-feira, dia 3 de setembro, poucas horas após Cristina publicar um teaser da conversa, o comentador homenageou a filha, Leonor, com uma mensagem fernuranta. O maior orgulho da minha vida está exposto na revista Cristina. Não é em vão. Gostava que percebessem que seu futuro do mundo são as crianças, é nossa obrigação não a subestimar. Posso falhar em tudo. Isto não me grinto fazê-lo. Se concordarem comigo, digia a minha. Não se fica por aqui. Boa noite. Eu sou o pai da Leonor, escreveu. As palavras emocionadas do apresentador fizeram sucesso entre os seus fãs que não deixaram de comentar a publicação. O Cláudio é enorme. Parabéns para um ser humano incrível que é. Escreveu um seguidor. Para mim devo dizer...